Olá galera, tudo bem com vocês? Eu vou virar mais um vídeo no canal E hoje eu vou arrumar essa bagunça Que tá aqui no meu quarto Tá tudo ativo Fui gravar e esmontei tudo, né? Tô no meio, mas... Vamos lá, né? Vou ligar aqui a luz do banheiro E eu vou botar tudo isso daqui pra fora Pra gente arrumar Vamos arrumar Pra gente da minha avância Tchau, gente! E aí, gente, que eu vou botar muito aqui Tô no meio, mas... Tô na minha avó E aí, gente, que tá aqui pra cá E aí Oh, é, oh, é, ó, pra gente Por aí Tére, tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, tê, tê Eu acho que é um super bom que eu acho que é um dia de vaca. Eu acho que é um pouco de volta de casa, eu acho que é um grande drama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.